Vinheta no ar, Notícias da Soja, Gleidson. Notícias da Soja, com Vlamir Blandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Blandalize, muito boa tarde. Hoje em Tangará, Santa Catarina, centro do estado catarinense. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Hoje estamos em uma feira aqui, uma feira de uma cooperativa aqui, Cotã. Uma feira tradicional, está fazendo 20 anos. Veja como é que é o negócio. História acontecendo com uma região de produtores pequenos e médios, né, João? Mas aqui se produz de tudo, né? Aqui é o centro Santa Catarina. Nós estamos muito aqui, está a menos de 20 quilômetros de videira, que é o berço da parte de suínos, frango do Brasil aí, que começou a antiga Perdigão, Sadia, essas empresas aí, né? Que virou BRF. O mercado regional produz de tudo aqui, né? Eles produzem fruta de caroço, que eles dizem, é pesco, ameixa, uva, muitas vinícolas. Eles produzem, além disso, cebola, uma região de cebola. E, tradicionalmente, tem soja, milho e feijão, veja, Jorge, tem de tudo. E o que quiser, tem aqui. Está igual a estampa da sua camisa aí, uma flor só. Ok. É isso aí. Vamos falar de mercado, Vlamir Blandalize. Nós estamos no serrote novamente, só que no serrote de baixo hoje, a soja está caindo forte nesse instante. Por que está caindo? Olha, João, porque o mercado, ele veio positivo aí nos primeiros dias da semana. E ontem ele trabalhou negativo e no final fechou positivo também. Ou seja, ele teve aquela hora que a gente estava conversando, estava com 5, 6 de baixa e depois no final fechou com 3, 4 de alta. Hoje ele voltou a pressionar, fazer lucros, mas hoje em geral, as commodities hoje estão em baixa, mercado meio liquidando aí, comodação, né, João? Ele está se antecipando ao início do feriado chinês, que é daqui uma semana e pouco, né? Então, não é só a soja que está liquidando, não. O mercado investidor está liquidando commodities, é virada de mês, agora comecinho do janeiro de fevereiro, mercado se reposicionando. Então, é um movimento técnico, ao mesmo tempo, João, ele continua olhando aí para as condições da Argentina. Você mostrou o gráfico agora a pouco aí da Argentina, o que mostra temperaturas muito altas na Argentina, mas agora já está mostrando chuva na sexta, chuva no sábado da próxima semana, e o mercado com isso acredita que não vai causar grandes estragos por lá. Então, aí também pesa, né? Por isso que agora o mercado já 14, 15 de baixa, né? Ele está entregando e provavelmente agora à tarde o mercado vai girar um real a menos do que trabalhava de manhã. Tá, já já a gente então mostra os números do mercado, as negociações de hoje, mas sempre aqui a gente procura esclarecer, né? Fazemos o, vamos dizer assim, o educacional que as bolsas não fazem. Muita gente confunde a bolsa com especulação, acha que, como você falou agora, que os investidores estão realizando lucro, é só venda de papel, que isso não tem nada a ver com o mercado físico, que a realidade é outra e tal. Tem a especulação, tem a liquidez, que é que bom que tenha muita gente participando, mas tudo se resulta e está derivando, ou seja, por isso que é um derivativo do físico, né, Dom Blamir? Exatamente, é o físico que comanda, né, João? Se não tiver físico, o mercado de papel sobe também. E quando está tendo físico, que nem é o caso desse ano, esse ano está tendo mais físico do que tinha o ano passado. Então isso acaba pesando e nessa hora aí se pega, temos o físico e, por outro lado, nós não temos o comprador, né? O comprador está retraído aí, a China agora aparentemente só volta no final de fevereiro, começo de março, então é mercado de liquidação. O pessoal não acreditou muito na alta, tentou ir perto dos seis e meio e agora voltando, né, João? Pode voltar a derrubar de novo e perder o seis. Não há, o produtor não pode se assustar sem voltar a trabalhar um pouco abaixo dele. Aliás, o seis é o... Eu estava falando do trigo, com relação à soja, aos doze aí que está trabalhando, né, João? Ele está levemente acima do doze, ele pode perder o doze e vir aí novamente operar aí na faixa de onze e setenta, onze e oitenta, onze e noventa. Isso é possível ainda, porque o mercado ainda não achou o fundo do poço e também ele está com muita dificuldade, né? Quando chega doze e quarenta, ele já tendo um teto, né? Porque hoje a resistência é doze e cinquenta, mas doze e quarenta ele já não consegue curar. Então, assim, chega doze e quarenta, bate no teto, volta e pode cair para onze e noventa, você está falando? É, mais ou menos isso é a janela do momento, é por aí, João. Hoje ele está com suporte no doze, mas se a gente olhar o novembro aí, você não mostrou o novembro, mas o novembro está abaixo de doze. Então, é essa a condição. O novembro já está na faixa de onze e novembro. Outro esclarecimento, né? Quando a gente fala assim, não, isso daí é provocado pela especulação. Vamos imaginar, Valmir, que não houvesse mais bolsas no mundo, não houvesse mais especuladores, ou seja, não haveria liquidez. Liquidez, quais seriam as consequências para a produção da soja? Certamente o Brasil hoje estaria colhendo aí as cinquenta, sessenta milhões de toneladas de soja, não tinha evoluído, porque o mercado ia ficar de especulador regional, aquele que vai comprar do produtor e vai vender depois na exportação, e ele que ficaria com a margem. Hoje o produtor sabe, desde lá da lavoura, até lá em Chicago, até lá na China, ele sabe todo o ciclo dos valores, do custo, da logística, do prêmio. E hoje é tudo aberto, não é, João? Então é por isso que o mercado tem que ter bolsa, sim. Ou seja, quem reclama da bolsa, quem reclama da especulação, se não tivesse, ficaria na mão do atravessador ali da esquina, né? Pagando o que o atravessador queria, né? Exatamente. E ia chegar um comprador lá e dizia, eu pago 80 pela soja, você quer 80? Se eu não quero, eu vou embora. E daí não tem outro comprador. Hoje a bolsa faz o mundo comprar, né? É, mas tem os negativistas aí. Imagina também ficar sem a internet, sem o celular. Experimente, né? Vou aproveitar, tirando a outra dúvida também. A dona Rosa Miller está reclamando que eu falei que no Mato Grosso está chovendo demais. E ela disse que imagina, região leste faltando, chuva e a soja sofrendo. Rose, é o seguinte, realmente nós estamos com chuvas manchadas e, claro, o Mato Grosso é um país maior que a França, né? Se eu ficar relatando item a item, eu vou ficar o programa todo só falando disso. Mas, olha, como resposta, o Luciano de Souza Silveira está dizendo que está chovendo lá no Nordeste de Mato Grosso, lá em Confresa. Então, está chovendo. E vai chover muito, hein? Esse é o problema. Tem lugares que a soja já está brotando no pé. Vamos lá. Ô, Vlamir, vamos falar de negócios? Então, temos negócios hoje, nesta quinta-feira? Olha, João, o que eu tenho visto, alguns produtores começaram a olhar o mercado do ponto de vista que você sempre tem empregado aí, mas trabalhar com mercado futuro, com bolsa. Eu tenho visto alguns negócios essa semana, produtor vendendo o balcão porque não tem onde colocar soja. Vai ter problema da armazenagem de novo, João. Vai ter problema nos portos. Prêmio ainda vão pressionar depois mais para baixo. Mas alguns negócios estão saindo, João. Mas os níveis hoje pela manhã agora, à tarde, eu acredito que vai pagar um real a menos. Hoje de manhã pagava 103 ali nas missões da Uxas, ia até 116 perto do Porto Rio Grande. O restante do Sul, isso desce 98 até 110 ali na região de Ponta Grossa. Produtores vendendo a soja que está sendo colhida ou que vai colher aí nos próximos dias e se reposicionando em cima de contratos, João, esperando que... comprando uma opção de alta. Isso é uma situação interessante para o produtor, porque ele pode aproveitar a vender, pode fazer uma boa relação de troca, ainda tem muito insumo aí para girar. O produtor pode se posicionar nos insumos e ficar com o papel na mão. E daí ele fica ali. Se o mercado realmente subir depois, ele pega a diferença no papel. Isso está começando a aparecer mais, João. Não era uma coisa que era meio raro antigamente. Agora nós estamos vendo mais. Até vários aí conversando conosco aí nessa semana estão fazendo esse tipo. Já está aprendendo a trabalhar com o mercado futuro e aproveitar dessa situação para não ter que carregar estoque, para não ter que carregar custos de armazenagem, para não ter que ficar com a soja parada e não ter rentabilidade do financeiro. Então é... O produtor começando a fazer contas, né, João? Principalmente em um ano que a cotação caiu muito, ele está ficando mais esperto agora. Isso hoje é bom para o produtor. Tá bom. Então vamos aos números. Preços nos portos, como é que estamos hoje, Dom Vlamir? Olha, João, Mercado de Porto hoje tem chance de R$1,819 aí no março, abril aí no Rio Grande do Sul até R$120,00. É... R$127,00, R$128,00 no julho, agora à tarde, de manhã chegou a pagar R$129,00. Paranaguá, R$118,00 aí no março com abril, é... vai a R$128,00 aí no julho também e... comparando com ontem, o mercado agora à tarde ele já está estável em relação a ontem, mas de manhã ele chegou a pagar R$1,00 a mais. Ele está agora caindo R$1,00 depois do meio-dia nosso aqui pela queda de Chicago, né? Chicago vinha trabalhando R$4,00, R$6,00, R$7,00 de baixo, agora estão R$14,00, R$15,00. Então, esses R$10,00 pontos a mais aí de queda, ele está forçando R$1,00 de queda aí nas posições aqui no mercado brasileiro agora na parte da tarde. Muito bem, vamos falar de lotes, como é que estão os lotes? Olha, mercado de lotes melhores hoje aí é na faixa ali de Cruz Alto, Arugansu, R$115,00, R$116,00 indicativo. Mercado Gaúcho, o melhor lote é na faixa de julho, R$128,00, R$129,00, para entrega junho e julho. Paranaguá, hoje dá chance no mercado de lotes, o melhor lote é R$128,00 no julho, não é? Por aí o mercado de lotes. O pessoal está comentando aí, só para fechar aquela questão da bolsa aí. O Brasil evoluiu tanto em cima da bolsa e a bolsa sendo americana, o nosso complexo soja, estava fazendo os cálculos agora de manhã, que eu vou dar a palestra agora à tarde aí para o pessoal, nós faturamos com soja, farela e óleo de soja, só soja, na exportação, R$70 bilhões do ano passado, R$340 bilhões de reais, só exportação. Isso sem contar a soja que ficou no mercado interno, a soja que virou óleo, virou diesel, ração, veja quanto dinheiro, mais de R$500 bilhões só na soja direta que movimentou no produtor. É, mas você fala isso, aqueles caras que tem orelha para cima, sabe? Eles preferem chamar a gente de fascista. Mas vamos lá, vamos lá, vamos aos prêmios, prêmios nos portos, como é que está o futuro, melhoraram ou não? Olha, João, agora, o prêmio agora do meio-dia está um pouquinho melhor que ontem. Hoje o vendedor no fevereiro quer R$85,00 abaixo, o comprador quer pagar R$1,10,00, o março está R$95,00 do negativo, do vendedor, R$1,20 do comprador, o abril R$80,00 do vendedor, R$105,00 do comprador, o maio R$65,00, R$85,00, R$85,00, junho R$45,00, R$75,00, julho R$35,00, R$65,00, agosto não tem mudado, o único que não tem mudado é o agosto porque o vendedor está firme nos R$30,00 positivo e os compradores querem R$10,00 negativo, mas tem comentários que tem saído o negócio entre R$10,00 e R$15,00 positivo no agosto, parece que tem saído alguns negócios, principalmente desses produtores que estão fechando posições agora para fazer caixa e o comprador está programando para embarcar já em agosto que acaba tendo um prêmio positivo tendo uma vantagem na cotação, né, é daí que acaba cargando o estoque em uma condição mais saudável. Voltando a falar de meteorologia, o Neymar Fensky, ele está no extremo oeste do seu estado onde você está hoje, Santa Catarina, ele está dizendo que o tempo está muito quente lá no extremo oeste de Santa Catarina, 33 gaús, a soja já virou as folhas, estão amarelando os baixeiros e onde a terra é rasa está começando a soja começando a morrer. Diz ele que mais oito dias sem chuvas teremos perdas certas, mas a meteorologia está dizendo, ô Neymar, tomara, né, que venha chuvas ali no domingo, dia 4, e elas vão se espalhar. No dia 7 vai chover geral, né, como vai chover geral lá em cima, está chovendo aqui. Como exemplo, como é que está essa safra complicada por causa do El Ninho, vamos pegar um exemplo que eu deixei de publicar desde ontem, que era os vídeos do meu irmão, do meu amigo João Eduardo Pasquini, o meu xará, lá de Nova Esperança, Paraná. Ele fez dois vídeos, vou pegar o vídeo mais recente de ontem, adiante de ontem, mostrando como a soja sentiu principalmente o calor. Mostra aí, Gleitson. João Batista, Branda Lise, amigos do Tempo e Dinheiro, João Eduardo Pasquini, Nova Esperança, Paraná, região noroeste. Olha aí, depois de 25 dias, choveu novamente, hein? e choveu bem, graças a Deus. Estou aqui na área de 400 hectares, que eu já fiz alguns vídeos para vocês, olha aí, 100 milímetros de chuva, choveu bem, graças a Deus. Espera aqui, um pouco tarde, né? Porque 25 dias de sol e calor excessivo judeu muito da soja na nossa região aqui no noroeste do Paraná. essa área aqui mesmo, uma área que era para estar toda verde, mas não suportou, né, esse calor. E ela já está... Então, essa daí foi a primeira fase quando chegaram as chuvas, né? Eles passaram 25 dias sem chuvas, a soja sofreu, veio a chuva. Aí cortou de novo, veja o segundo vídeo. Pasquini, Nova Esperança, região noroeste, estado do Paraná, soja aqui plantada no dia 15 de outubro, é um soja que sofreu muito nesses últimos dias aí, 25 dias de sol, calor excessivo e falta de chuva. Olha a situação que ele ficou. Tem peças que já estão secos e tem peças que ainda estão verdes, né? Na sua maioria já está seco, né? Alguns que sobreviveram, né? Naquele período, está verde ainda, mas na maioria já está tudo seco. e se você ver, não tem quase nada também, alguns grãozinhos aí, pequenininhos, você não consegue nem pegar. Isso é uma situação de uma área que sofreu aí com seus 25 dias de falta de chuva. mas aqui nós temos soja plantada no dia 10, dia 20, até dia 10 de novembro. Então tem lá pra baixo ainda tem soja mais novo que está mais verde, né? E pode ainda se continuar chovendo ter alguma produção melhor. Mas esse daqui, infelizmente, devido a essa situação aí que eu relatei, não tem muito o que fazer. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo, João. Agora, o importante é a honestidade intelectual do João, né? Ele não vem exagerar, não vem mentir, ele vem no fato. Sim, aquele talhão sofreu, mas o outro ainda vindo bem. É isso que você fala sempre, né, Vlamir? Temos que olhar a floresta. Tem região que está padecendo, mas mesmo nas regiões que estão padecendo, você tem talhões bons, como mostrou o João Eduardo. Correto, Vlamir? Esse ano tem lavouras de todo tipo, né? Nós estamos com lavouras ruins, péssimas, lavouras regulares, como também temos muita lavoura excelente, né? Eu tenho visto aqui, né? Passando do Paraná, aqui para Santa Catarina, eu estava olhando as lavouras, aqui o pessoal sofreu muito com o excesso de chuva. Naquele setembro, outubro, muita chuva. E tem muitos locais aí que a chuva fez crateras nas lavouras. Então, tem perdas também. A lavoura está bonita, que foi plantada depois, ou veio depois na sequência da chuva. Tem lavouras boas. E como também tem lavouras de solo mais raso, que tem compactação de solo, teve pouca palhada, como o nosso amigo falou aqui do Oeste, né? Que se ficar mais alguns dias secos e quentes, certamente vai pegar essa safra agora nessa fase de enchimento de grão e vai cortar muita produtividade, né? Aquela lavoura da pastinha ali, provavelmente uma lavoura de umas 40 sacos por hectare, sendo que, se a condição normal era 70, 80, né? Então, veja, ele corta metade do potencial se você cortar a chuva e colocar calor nesse momento que é a fase de formação da vagem e enchimento de grão. Para encerrar a parte de mercado, o Rodrigo Tessari está dizendo que a alta de preço para a soja só de maio em diante, o Belilelo é que fala isso, ele já, inclusive, está posicionado para maio em diante, mas o Marinho, meu compadre lá de Tambaracá, o Mário Teixeira, está perguntando para você como é que você vê os preços da soja para setembro e outubro? Olha, João, setembro é a final da entrestava americana, porque a realidade da sábia americana é começo de setembro, ano novo dele. Mas eles em setembro quase não colhem muita coisa, eles colhem em outubro e até começo de novembro. Então, é pouca oferta e aqui no mercado brasileiro nós vamos ter demandas, eu acredito que vai ter uma demanda boa. Além de que, este ano, nós vamos ter mais uso do óleo para biodiesel, setor de erração vai ter demanda maior e nós vamos ter, provavelmente, uma safra menor, então, isso que é importante. Por isso que, em setembro, eu acredito ser um bom mês para o mercado interno, que vai ter disputa para o grão que vai ficar no mercado nacional e vai continuar a ter disputa para exportação, porque provavelmente a setembro não normaliza a crise aí do canal do Panamá, vai continuar caro o frete lá dos Estados Unidos para a China e o nosso frete depois de agosto ele fica mais vantajoso, dá para ver que os prêmios ficam positivos, é provável que em setembro nós vamos estar trabalhando com prêmios de 30, 40 pontos positivos, aí é uma posição bem mais confortável, daí nós vamos estar pensando em soja de 12,5 dólares bruxo real dela e não nesse momento, soja a 12,10, aí mais ou menos que tal curto e prêmio de 100 negativo, nós estamos trabalhando com soja de 11,10 e eu estou pensando em soja lá de setembro 12,20 a 12,40 talvez 12,50 Maravilha, temos que aprender gente, vamos aprender, já sabemos fazer soja, há muito tempo, somos os melhores da porteira para dentro, aí produz para quê? Para entregar para os caras? Aprenda a travar, vamos lá, aliás, se você não sabe procura quem te ajude, por exemplo, a Lavoro, a Lavoro está fazendo na relação de trocas, você troca e eles travam para você a futuro e ainda se você comprar produtos da UPL, você ganha uma moto, veja a mensagem da UPL Lavoro. Quer ganhar uma moto CRF Zerinho? Entre na Lavoro, compre produtos da UPL e concorra a uma moto Honda CRF, promoção da UPL nas lojas da Lavoro Norte. Compras acima de 10 mil reais vale um cupom para você concorrer a uma moto Zerinho. Produtor, que tal fazer a inspeção da sua lavoura numa moto CRF como esta. Participe da campanha Moto na Sorte da UPL nas lojas Lavoro Norte. Comprou, foi sorteado, levou. Moto na Sorte da UPL Lavoro.